Fala, galera! Beleza? Como é que tá o feriado de vocês? Tranquilo? Estão curtindo com responsabilidade? Estão usando máscara em lugares fechados? Por favor, gente, senão não vai rolar carnaval. Eu tenho uma galera que adora torcer contra a gente, ó. É verdade. Então, bora manter as regras e que vai dar tudo certo e que vai rolar carnaval, se Deus quiser. É isso aí. Antes da gente começar a falar da nossa análise sincera do Samba da São Clemente, vou dar um recadinho rapidinho aqui do nosso patrocinador, Qualificando Cursos. Você que quer fazer um curso, dar uma turbinada no seu currículo ou simplesmente resolveu fazer um curso de Photoshop, um curso de maquiagem, é porque eu tô afim. Então, não deixa de entrar no site lá do Qualificando Cursos porque você que tá assistindo a gente, você tem 20% de desconto colocando o nosso cupom hashtag FalaGalera20. São cursos a partir de R$19,90. Imagina, você escolhe um curso de R$19,90 e ainda tem 20% de desconto em cima desse valor. Maravilha, hein? Não vai dar bobeira, né? Não vai perder essa, né? Então, ó, entra no www.qualificandocursos.com.br Escolhe lá o seu curso, coloca o nosso cupom hashtag FalaGalera20, ó, e corre pro abraço. Isso aí, gente. Hoje nós vamos falar da São Clemente. São Clemente, que vai vir com o enredo homenageando o Paulo Gustavo, nosso querido Paulo Gustavo, que Deus o tenha. Como faz falta. Com uma perda, enfim. Bora falar o nome do Spera, vai? É isso aí, vamos lá. Compositores. Cláudio Filé, James Bernardes, Arlindinho Neto, Braguinha, Colasso, Marcos Lopes, Caio Tinguinha, Danilo Gustavinho, Kaique Vinícius e Igor Real. É um time bom aqui, time encorpado. Time bom. O que acontece? Mas como a gente vem falando em outros vídeos de análise sincera, a gente sabe que o sarrafo tá lá em cima, né? Então, assim, a gente sabe que o sarrafo tá lá em cima pro próximo carnaval. Então, o samba da São Clemente, o samba escolhido da São Clemente, é um dos mais frágeis pro próximo carnaval. A gente vai destacar aqui o motivo pelo qual a gente tá dizendo isso pra vocês. Vamos começar. Vamos começar daquela forma quando a gente conversa assim. Vocês querem a parte primeira ouvir a parte boa ou a parte ruim? A gente decide aqui. Vamos falar primeiro da parte boa pra gente começar o vídeo na leveza? Bora lá, vai. Vamos lá, gente. Parte boa é o segundo refrão. Que segundo refrão bom, né? Segundo refrão é muito bom. Eu acho que vai brincar muito com essa pucá e vai dialogar bem com a galera. Dona Hermínia mandou avisar que pode brincar na avenida e dizer no pé. Mulher com mulher tudo bem. Homem com homem também. O negócio é amar alguém. Vai pegar, vai pegar. Você vai gritar? Você vai gritar esse samba, essa parte. A gente vai gritar essa parte? Vai gritar essa parte, porque é muito boa essa parte. Outra parte boa é... Logo na saída do segundo refrão, né? Início da segunda do samba. De Tales o amor venceu, o sentimento mais fiel, semente que gerou Romeu, semente que gerou Gael. É linda essa parte. Melodia maravilhosa. Adorei essa parte também. Agora, vamos lá. Agora vamos falar aqui, ó. Refrão principal da São Clemente. Terminações, né? Sentem gente frente sempre. Eu acho que careci de soluções melhores aí. No refrão principal. E a gente não tá falando porque a gente não ficou contento, não. A gente sabe que jurado tira ponto sim. Sim. É uma coisa que, né? É uma coisa que já vem ao longo dos anos e por isso a gente tá falando. Por isso que poderia ter tido uma solução melhor, né? Exatamente. Nessa parte. A gente sabe que rola e eles canetam real. Sim. Aí vamos lá, né? A cabeça do samba. O céu me sorriu. A irreverência me chamou. Eu vou... Gente, é simples demais. É muito simplória essa parte. Eu acho que, tudo bem, o enredo do Paulo Gustavo não precisava ser uma coisa robusta, né? Rebuscada, não. Não. Mas também simples demais, eu acho que a jurado já vê com aqueles olhos, né? Então, tem essa parte também. Tem alguns versos no samba que melodicamente não ficaram contentos. Vou dar um exemplo pra vocês, né? Logo depois, né? Eu vou imortal a nossa relação, a benção lhe dou num gesto de amor. Aí depois, pra você vestir preto e amarelo e sorrir. Não ficou bacana essa parte. Mas tem uma parte que realmente aí configura uma quebra melódica, né? Que é no final do samba, na chamada pro refrão principal, quando ele entra naquele verso. A nossa vida é uma peça, graças a você, meu filho. Você vê que a entrada desse... Ah, nossa vida é uma peça, tem uma quebra melódica aí. É. Então, são alguns pequenos problemas que aí vai somar lá. Tem um probleminha aqui, um probleminha aqui, um probleminha ali. Então, vai ficando complicado com a São Clemente, né? Já que o sarrafo tá lá em cima. E isso faz com que ela tenha o samba mais frágil do carnaval, na minha opinião. Então, tecnicamente falando, é o samba com mais probleminhas, né? Então, tanto em letra quanto melodia. Então, a gente deseja muito boa sorte pra São Clemente, né? Muito boa sorte pra São Clemente. A gente sabe que a São Clemente é uma escola pra frente, alegre. Sabe? Uma escola lúdica que gosta de fazer carnavais alegres, coloridos, pra cima, sabe? Não gosta de levar tristeza pra avenida. E a gente respeita muito isso. A gente gosta da pegada da São Clemente. Que ela colocou pra ela, tipo, não, a nossa escola vai ser assim, pra frente, alegre. Sempre lúdica, colorida, sabe? Pra gente brincar mesmo o carnaval. E a gente torce muito pra dar tudo certo na avenida pra São Clemente. Até porque, mesmo com esses erros técnicos no samba, eu acho que é um samba que vai dialogar com a arquibancada por trazer o Paulo Gustavo, uma homenagem ao Paulo Gustavo, esse apelo, né? Que tem o Paulo Gustavo. Então, acho que vai dialogar bem com as arquibancadas e com a galera que vai estar lá assistindo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho pra quando a gente aparecer aqui de novo você receber a notificação. Valeu e até a próxima. Valeu, gente!